Esse vídeo é um oferecimento do jogo indie cheio de dano Um jogo tower defense com elementos de top down Com vários inimigos na tela Do jeitinho que o gamer gosta Ai que mulher demais Olá Pixelscater Tubando essa josta desse vídeo Enfim Eu estava sem ideia de vídeo Porque eu estava tomando um Guaraná Antártida Aí o curioso foi dar a ideia de perguntar pro chat GPT Como tantas mulheres trans parecem tão mulheres Tipo, como assim, tá ligado? Do nadaço E depois eu fui dar a ideia de perguntar pro robô Se pode se... Se pode mulher trans onde eu moro Sei lá, você vai entender por que Mas aí eu vi que o Japão parecia uma monarca árabe Tá ligado, sabe por que? Sei lá, tá ligado? Não há algo de errado falar Tipo, não há algo de falar sobre o assunto Mas tipo assim Se quiser virar uma mulher, tá ligado? É um processo bem burocrático E bem rigoroso Só pra mudar o nome Tomar os hormônios, né? Que isso define ser uma mulher Que a gente tem como Ser considerado maior de idade no país Ter um diagnóstico Não ter filho menor de idade E sim Arrancar as bolas E não Eu não sou transexual Ou heterossexual Que é claro que não Mas assim Eu sou fitossexual Como eu já expliquei várias vezes